São 13 horas mais 16 minutos e de volta com o último bloco aqui do debate e a Vitoriosa realmente agradece a cada um que está participando no e-mail, no telefonema na Rádio Vitoriosa, no WIP, as suas mensagens todas estão aqui. Olha, muita coisa foi relacionada, muita pergunta, muita colocação e já de cara eu falo para você que o próximo debate já está confirmado. Wilton Ney Fernando, diretor de jornalismo aqui da TV Vitoriosa, me confirmou agora, André, o próximo debate estaremos falando sobre as mortes nas rodovias, importante tema, principalmente neste ano onde diversas pessoas já morreram. Nas rodovias, na 050, BR365, enfim, nas rodovias aqui da nossa região. Um tema importantíssimo que nós estaremos discutindo aqui em breve dentro da TV Vitoriosa com o Vitoriosa Debate. Das perguntas aqui, eu quero fazer de um senhor que saiu de longe, deixou o recadinho, que humilde recadinho, mas representando os moradores do bairro Morumbi. E foram quantos questionamentos nos e-mails, nos telefonemas aqui? O senhor João Rodrigues, Paulo, ele diz o seguinte, que queremos que melhorem o transporte do Morumbi, que só anda lotado e atrasado. É o recado, ele ainda agradece aqui de uma maneira muito humilde, a sinal do senhor João. Ele veio de longe, escreveu esse bilhetinho, em nome dos moradores do bairro Morumbi, quero representar aqui, através do senhor João Rodrigues, esse pedido. E essa questão do bairro Morumbi e de outros aqui. Quero agradecer o senhor por ter vindo aqui no programa. Eu gostaria de dizer ao senhor João e a todos os moradores do bairro Morumbi que o prefeito Odelmo tem um carinho muito especial por essa região. Inclusive, na última sexta-feira, acabou de anunciar a regularização de todos aqueles lotes ali, no Prosperidade, no Joana Dark, no Dom Almir, que é uma aspiração há quantos anos a população daquela região aspira pela legalização da sua habitação, do seu lar, do lugar que eles escolheram para viver. Então, o prefeito tem um carinho muito especial e, para o bairro Morumbi, nós vamos fazer o corredor que vai sair da João Naves de Ávila, com o Seres Mundo Pereira, nós vamos construir um terminal de ônibus ali no bairro Novo Mundo, que fica ali de frente ao Alvorada. E esse terminal, ele vai atender a todo o Morumbi, a toda aquela região do Joana Dark, do Dom Almir, do Sul Cupira. Toda aquela região vai ter um transporte melhor. Muito na área de transportes. A nossa obrigação, o nosso dever, conforme sempre diz o nosso prefeito Odelmo, é estar 24 horas por dia buscando alternativas para a melhoria do sistema de transportes. E é isso que nós fazemos dia e noite na nossa secretaria, com os nossos servidores, que são pessoas fantásticas. Nós temos, assim, funcionários públicos que realmente trabalham e buscam essa melhoria. Então, eu gostaria de dizer que essa preocupação é nossa. O prefeito, como eu disse, um dos pilares do seu programa de governo é a melhoria do sistema de transportes. Nós estamos fazendo a nossa parte e nos comprometemos a fazer ainda mais. Anunciamos agora, para reduzir esses impactos do trânsito na cidade, a melhoria da Rondon Pacheco. Nós vamos transformar a Rondon Pacheco realmente numa via que vai ter maior capacidade de trânsito, maior segurança aos pedestres, uma via que vai ser totalmente trabalhada nesse sentido. Vamos ter água pluvial da João Naves até a BR-050. Vai ser construída agora, para minimizar os problemas das enchentes. E vamos colocar quatro pistas de cada lado, indo e vindo na Rondon Pacheco. E ainda vamos implantar também a ciclovia e todas as travessias vão ser com segurança, com semáforo. Enfim, vamos dar o tratamento que a população merece e a qualidade de vida que a população de Uberlândia merece. Ok, muito obrigado, secretário Paulo Sérgio. As considerações agora também do senhor Sérgio Moreira, que é presidente do Sinditrans, o sindicato da classe aqui na cidade de Uberlândia. Sérgio Moreira, obrigado por ter vindo aqui ao debate da TV Vitoriosa. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E aqui nas considerações, eu gostaria de dizer que o transporte público no Brasil, ele precisa ter mudanças significativas, precisa ser tratado como prioridade, como disse a Denise aqui, sobre incentivos. É preciso dar incentivo para que a população comece a andar mais de ônibus. Para isso é necessário que seja feita a desoneração dessa tarifa. Por exemplo, nós temos IPI, é possível fazer um trabalho para poder reduzir o IPI na compra de veículos. Nós temos a questão do ICMS, é possível fazer um trabalho para poder incentivar melhor, ter uma tarifa mais barata. Aqui em Uberlândia, o prefeito já atendeu uma solicitação nossa, reduziu o CGO, que era de 5% para 3%, evitou um aumento maior. Com certeza a tarifa teria que ser bem maior. E agora eu quero também, estou encaminhando hoje ainda um ofício ao senhor prefeito, tendo em vista as negociações que nós temos do transporte coletivo, para que seja desonerada ainda mais a tarifa, seja CGO ou o próprio ISS, ou mesmo o desconto de 40% dos estudantes, achar uma outra forma de subsidiar, buscar recursos com o governo federal para subsidiar, porque tudo isso está na tarifa e acaba encarecendo. O sistema integrado, ele encarece também a tarifa, porque com uma única tarifa, uma única passagem, o usuário circula a cidade inteira, mas isso tem um impacto na tarifa. Então é necessário que seja solucionado isso. E também finalizo aqui, Potinho, dizendo que a questão trabalhista também dos trabalhadores ex-funcionários da Transcall acaba impactando, há uma insatisfação que ainda não foi por causa da morosidade do processo que está na primeira vara, ainda não saiu o pagamento dos direitos trabalhistas. A garagem da Transcall, ela foi leiloada, ainda mais ainda não sabemos o que deu isso, se o juiz vai acertar esse detalhe ou se vai colocar a garagem à venda. Então são vários detalhes que precisam realmente ser ajustados para poder ter melhoria no transporte público da cidade de Uberlândia. Ok. Quero agradecer aqui de público a presença do senhor Célio Moreira, presidente do CIN de Trânsito de Uberlândia. Frank Barroso, que é o presidente da Associação dos Usuários Tão Sofridos, aquele que paga ali para ousar mesmo o transporte todinho, indo cedinho, voltando de tarde ali, e com insatisfação ou com satisfação. E nós mostramos isso aqui ao vivo, a satisfação das pessoas. Frank Barroso, obrigado por ter vindo aqui, confiado na TV Vitoriosa mais uma vez, viu, Frank? Eu que agradeço, em nome do usuário do transporte público de Uberlândia, e realmente o papel da Empresa Democrática é esse. Eu tenho acompanhado a TV Vitoriosa, o trabalho maravilhoso que faz, inclusive dando vez à população para que possa se manifestar, colocar suas reclamações. Está de parabéns na TV Vitoriosa, o senhor também está de parabéns. E eu queria falar para os espectadores, principalmente do usuário do transporte, que como brasileiro não desista, que a pessoa não desista do transporte público, que é importante que a gente continue essa luta, que mesmo com toda dificuldade, todos os problemas em crise, a gente continue a usar o transporte público, a reclamar mesmo, né? Procurar a TV Vitoriosa, procurar a Secretaria, a Prefeitura, e continuar a luta. E a Associação do Ouro do Transporte está aí, nosso site é transportecoletivo.org.br, telefone 387-4503, e vem somar com a gente nessa luta pela melhoria do transporte público de Uberlândia. Ok, muito obrigado ao Frank Barroso também, pessoa importantíssima neste processo, junto ao usuário do transporte público aqui na nossa cidade. Denise Labréia, especialista, professora, quero agradecer mais uma vez por ter vindo aqui à TV Vitoriosa. Dentro da sua especialidade, a senhora deu uma aula, é claro que o tempo, ele é muito escasso, mesmo sendo uma hora e meia na televisão e no rádio ao vivo, é muito pouco tempo. Mas, de coração, muito obrigado, senhora, por ter vindo aqui e ter dado uma aula neste pouco tempo aqui na TV Vitoriosa, viu? A gente agradece a oportunidade, porque a questão do debate é o que o Frank colocou. A oportunidade, o transporte, não é feito por uma só pessoa, não é só a responsabilidade da CETRAN, é responsabilidade do motorista, é responsabilidade do usuário, e responsabilidade também da universidade como formadores de profissionais que vão estar atuando na área. Isso é preciso, então, que a gente compreenda que não é só do poder público essa responsabilidade, mas uma responsabilidade de todos nós, e esse debate, então, vem demonstrar justamente isso, que não se pode mais trabalhar sozinho, e sim, se trabalha em equipe. Outra questão importante, o Berland evoluiu, e o Berland hoje precisa de uma nova matriz de transporte, ou seja, é necessário que tenhamos diferentes atendimentos para os diferentes usuários. Então, nós precisamos avançar nesse sentido para que a gente consiga atender uma demanda reprimida no transporte público. Só assim nós teremos uma qualidade de vida urbana. É possível, então, eu insisto muito nisso, que essa qualidade vai estar primeiramente aparecendo, que é o acidente de trânsito. Então, é um impacto de qualidade muito forte. Mas nós temos que resgatar a cidade para o homem. Então, a cidade, não só o Berland, como as cidades brasileiras, elas estão em função do automóvel. E esse paradigma precisa ser quebrado. De que forma? Prioridade ao pedestre, prioridade ao ciclista, prioridade ao transporte público e segurança no transporte privado. Isso nós temos que compartilhar. Não é mais possível que a cidade seja só do automóvel. É preciso avanços nesse sentido para que a gente atenda essas novas demandas, se a gente chama de reprimida, e que essa nova matriz de transporte venha contemplar todos os deslocamentos com conforto e segurança. Ok, obrigado, Denis Labré, especialista em trânsito, como poucas, né? Vou a Marildo Maciel, tem um chamado também. Alô, Marildo, fica à vontade. André, aqui nesse momento, até tranquilo o ponto de ônibus da Clarimundo Carneiro, mas os ônibus que subiram nesse momento, como esse Canaã, lotado, superlotado, muitos passageiros, usuários nesse exato momento, e muitos que passaram por aqui fazendo elogios à iniciativa da TV Vitoriosa em debater o transporte. Alguns estavam em casa, outros passando de carro aqui, ó. Parabéns por discutir o interesse da coletividade. Tanto parabéns aí à direção da TV. André, valeu. Valeu, Marildo, muito obrigado. E em nome da direção da TV Vitoriosa, em nome do Everton Machado, do Hilton Ney Fernando, quero agradecer. Primeiro, cumprimentar cada profissional que se desdobrou para que esse debate fosse realizado, fosse estudado, pesquisado. Todos que trabalharam de Curitiba e Ituiutaba, aqui da cidade de Uberlândia, muito obrigado a você, profissional, aqui da TV Vitoriosa. Do ip.com.br, fantástico instrumento de comunicação, aqui dentro da Rádio Vitoriosa AM 1390. Eu agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui com vocês no Vitoriosa Debate. Te espero em breve, quando estaremos falando de morte nas rodovias. Quero agradecer a cada convidado. Muito obrigado aos senhores aqui e a você que esteve em casa comigo ao longo de uma hora e meia. Muito obrigado. Eu retorno amanhã na TV Vitoriosa às sete horas da manhã com o Chumbo Grosso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa tarde. 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 Obrigado.